Repertório novo, galera de futebol 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 E voltou a sorrir, porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó, que já tava comigo Que eu sempre fui um cara chato, que não sabe como tava do meu lado Que a gente foi no hotel, e cê não conta, e cê não conta Que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta Que a gente foi escondida, e cê não conta, e cê não conta Que pediu pra votar comigo, e cê não conta, e cê não conta Porque você não conta Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir, porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó, que já tava comigo Que eu sempre fui um cara chato, que não sabe como tava do meu lado Que a gente foi no hotel, e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida, e cê não conta, e cê não conta Que a louca brava tá comigo, e cê não conta, e cê não conta Que a gente foi no hotel, e cê não conta, e cê não conta Que que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida, e cê não conta, e cê não conta Que pediu pra votar comigo, e cê não conta, e cê não conta Porque você não conta Vai pra atacar no paredão, pois tu pessoa E o paredão Tampiagro, parceiro Paulinho do Rio de Janeiro Bora Paulinho Vamos estourar com o Rio de Janeiro, cara, faz legal Bora, bora Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou visitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Quantas horas pra te encontrar Café esfria, o cigarro apaga O tempo vai passando E a gente leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, e aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí, e aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Bruno Zedeas, do Zorima Norte Indrovidros Que se pareça o melhor aí Bora, bora Use o melhor, use o vidro vidros Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou visitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Tem quantas horas pra te encontrar O café esfreia, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvido, não duvido nunca E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Hoje eu quero dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acorda ser de trabalhador Pegar o mesmo ônibus E pra casa cochilar Todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Dezona A luz tá piscando O real tá tocando E só prazão E o mal tá cantando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só para pique e foguete Hoje é só para pique e foguete Ou no CD As tesouriam a noite Hoje é dia de cacete Dia vai cacete Dia dezoito Seis três de baixo Na Rio de Janeiro Tem moda na doer Regional do CD Hoje eu quero dia Que sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais Olha tudo o que eu planejo Acorda ser de trabalhador Pegar o mesmo ônibus E pra casa cochilar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Beta 2015 Olha a luz tá piscando O real tá tocando E só prazão E o aste tá matando E só prazão E eu já sei O aste de tomando Já tá tendo foguete E só piscando Pesando Tocando O real tá cantando Eu ir trabalhar Na minha cacete Hoje é só para pique e foguete A luz tá piscando O real tá cantando Ação 48 E o aste tá cantando E trabalhar Na minha cacete Ação 48 É só para pique e foguete A luz tá piscando Pesando Tocando Com o real O real tá cantando E trabalhar Na minha cacete O dobro inteiro Ação 48 Tá batendo Na minha cacete Oi Tempo de mudar Bonito Hoje é esse seu menino Olha tudo o que mais nós Chegando a maçã Ravela que os anos Passando a maçã Eu abro a porta E puxo a cadeira Do jantar A luz de vela Pra eu acertar Eu compro flores Chocolate e cartão O meu problema Sempre foi ter De coração Lindo do outro dia Do estilo Don Juan Dormir Meu amor É domingo de manhã Vamos tomar a dose Deu saudade Do teu beijo Isso é o que eu mais quero Hoje na cena Tô namorando Todo mundo A vida é uma bolsa Do anjo Perfeito Fazer ciúmes Que a 100% Eu sou vagabundo Mas aquele Você tá vagabundo Sabado e elas gostam Rock, esplode e moda feminina Para Joel Para Leiciano Seu abraço Eu sou vagabundo A vida é uma bolsa Eita germãs Eita germãs Eita germãs Eita germãs de Zorima Norte. Chefe, galera! 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 Seu trabalho é pra beber Fiquei solto Neto, Neto, céu, tamo junto, hein? A vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai Seu trabalho é pra beber A gente hidroleta Camila, Magazine, Maranitinho A vida é minha, eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta-mala Comente o sol, aí desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente deve dançar João com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mala Comente o sol, aí desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente deve dançar João com a mulherada Pode casar e descer Bruno Zedeus, de Surima Norte Mais um fim de semana, a gente tá no meio do mundo Sou a bagaceira, sempre cedo, vagabundo Tô vivo, tô vivo O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana, a gente tá no meio do mundo Sou a bagaceira, sempre cedo, vagabundo Tô vivo, tô vivo, dançando com o híbrido O carro é meu, mas quem comanda é meu amigo A gente sai Fiquei solteiro A vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro A vida é minha, eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta-mala Comente o sol, aí desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente quer me dançar jogo com uma mulherada Isso, Lep, Tins Marcelo Antônio Guimarães Vamos juntos A velha e calçados Chiqui Marcelo Acerado Fernando Viana de Graja Aqui dá um abraço Gravando tudo, Marcelinho Moral Marcelinho Moral Vamos juntos, pai, é nóis Juntando a mim, Gustavo CDS Tiago Bastou só um beijo pra eu ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei parado eu fiquei Imaginando nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Eu, eu, eu Pensava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Você é mais ou menos Bagunçou com a minha vida, sua porra Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Bruno CDS Do Surima Norte Bebê Odisse Barulho é de sobrar Júlio do peixe Bastou só um beijo pra eu ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei parado eu fiquei Imaginando nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Só faltou no estímulo hoje aqui Vidro ao vidro, esse é o rei Bora embora Pensava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Você é mais ou menos Você é mais ou menos E fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar JMVU Fortaleza é o melhor Tudo junto Para Rodrigo, para Júnior Território, premio Vestido, poder dói Salencio, lanjarri Paredão do Maracujá Meu papai, ranudinho O rei de amor O rei da série Luciedo, torce a pancadão Para, Janaína E a galera da rodinha Baterona O que, o que? Te valorizando E você ainda A galera da rodinha Batendo palminha De valor Jovem do Magazine Baranetinho Jovem do Rio Isso é real Meu parceiro, meu irmão Não, você deve ter um aniversário Cadê a vitória? Cadê a vitória? Fazendo 15 anos hoje, vitória Beijo pra você, vitória Bruno Cedez Do Surima Norte Repotências E a galera da rodinha Batendo palminhas Vai Te valorizando E você ainda Até no chão A galera da rodinha Bate A pessoa ainda Te valorizando E você ainda Até no chão Não chora Ele não Te olho no peixe Já já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Você é uma linda E bem melhor E vai na frente De espelho Dá um grau no cabelo Passa uma maquiagem Essa só é a coxinha Simbora Hoje a noite é nossa Vamos descer pra balada Vamos fazer rodinha Tomar uma rodada Dá uma tecidinha E dança A noite é uma criança Vamos fazer rodinha Vamos fazer rodinha Vai E a galera da rodinha O que, o que Batendo Palmeiras Te valorizando E você ainda Até no chão A galera da rodinha Batendo Palmeiras Te valorizando E você ainda Até no chão Joel e Leiziane Rocks Brand Bada Feminina Peritório proibido Vestido Vestido todo Território Meu parceiro De espelho Ele não é bem Eles não é bem Sobra Vamos entender Sérgio E ele que vai ficar na violac Sua maquiagem, bate a saia e a coxinha Vim morar, hoje a noite é nossa Vamos descer pra balada, vamos Silêncio, desce, aquele braço E dança, a noite é uma criança E a galera da rodinha Batendo calminhas Renan Veículos 2016 E a galera da rodinha Batendo calminhas Te valorizando e você E nadar no chão, 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 chão Excelência, a noite é uma criança Mandar um beijão aos aniversariantes de hoje Vitória e Coimba, diretor do Grêmio de Poo Um beijo grande, Deus abençoe vocês Alô, você vê no EPU também, aniversariando hoje aí Tiago, gravações, eles não se descem Marcelinho Moral Alô, professor Eduardo, um beijo, meu amor Galera de Heriotaba Repertório novo Essa aqui tem que ser bem devagarzinho pra não machucar Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recalhos Minha foto que você curtiu Tô seguindo você E aí Por hoje, Anaína O que é que a gente vai fazer Se a baixa botão Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo ver Tantos olhares me olhando E eu querendo ser Eu não duvido, não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Bruno C.D.S. de Jurima Norte Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recalhos Minha foto que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Pensa aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo ver Tantos olhares me olhando E eu querendo ser Eu não duvido, não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo ver Tantos olhares me olhando E eu querendo ser Eu não duvido, não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, 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 ai Sorte é nossa Mais uma vez Ele te feriu E é a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Dele Se ele Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu vim só pra curar Suas feridas Não tenha medo Dele Se Deixa ele Vem morar Estou Vem morar Deixa ele Vem morar comigo Por quê? Porque eu sou seu anjo Se eu tenho Sua E quando eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Se eu tenho Sorte é E quando eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Comigo do seu lado Ele bate a porra Eu quero ver ele bater Vai embora Vamos jogar Vamos jogar real Vamos jogar real Ações Jovem Bruna C10 De Zulima Norte Bebê Bom Mais uma vez Jovem 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 Mais uma vez Eu te perio E é a última vez Que ele vai por a mão em você Te machucar Fazer sandar Te empilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo De você Deixa eu ir embora comigo Estou aqui Seu defensor Eu tenho pra te buscar Eu vou te amar E onde eu lhe bateu Vou te beijar Eu tenho só pra curar Suas feridas Não tenha medo De você Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu anjo Vou te levar Enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu anjo Eu sou seu anjo Enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Vivo Eu vou te defender Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Da vida aí Laninho e Chibacana Daquilo aqui Laninho e Chibacana Nosso cara Gleiciano Gleiciano Mara Galera da Slep Ramé de Calçado Sique Mazanda Céreza Vamos juntos Nosso caso Edeza Menino Bonito Porto Viel Camilo Jardes Na Begulade Bom demais Se liga aí Mais uma pra tocar no Paredão Pois tu pensou Paredão Topiagro Você no Paredão Tiago no Paredão Cadê tu Tiagão? Puxão Homem de Vasalé Quem tá ligado nesse sucesso aqui Pensou que ia ficar vacilando Sem eu saber Aqui pra você Aqui pra você Deu mole com o celular Tá muito rico Fica sossegado Aqui pra você Aqui pra você Agora vai ficar com ele Agora adentra ele O seu amor Seu carinho Quem sabe Você me traiu com Otária 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 Tá pensando que me engana Você não sabe de nada Otária 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 Se alguém te acha chifrudo Ou já te achou um chifrudo Diga assim pra ele Bora ver batera Vai Diz assim pra ele Chama meu pezão Chifruda é você Chifruda Tô pegando suas amigas E só você não vê Chifruda é você Preste atenção Você pensa que me engana Eu trai seu no coração Você me traiu com Eu te trai com várias Otária 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 Tá pensando que me engana Você não... Olha lá Otária 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 Eu uso o... Bruno C.D.S. De Surima Norte Eu sou o... Deu da banda masculina Pensou que ia ficar vacilando Sem eu saber Aqui pra você Aqui pra você Deu mal e com o celular E as mensagens Pude ver É Desse jeito Acaba, fica com ele Agora dê pra ele O seu amor Seu carinho Você me traiu com Eu te trai com várias Otária 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 Tá pensando que me engana Você não sabe de nada Otária 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 Você me traiu com Eu te trai com várias Otária 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 Tá pensando que me engana Você não sabe de nada Otária 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 Chifruda é você Chifruda é você Vou pegando suas amigas E só você não vê Chifruda é você Preste atenção, você pensa que me engana Joga, Alex, você me traiu Vai, tchau, tchau, tchau Otária, 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 otária Tá pensando que me engana, Ravena Otária, 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 otária E você me traiu com... Cadê a Ravena, cadê a Ravena? A história da Ravena, é Você não sabe de nada Chega, chega Peritário, proibido Bate, casinha desse menino, bonita, barulgal Também no Magazine Bate, casinha Vamos, chute Chame, chame Uh! 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 Levanta o copo de uís Olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Balé pancadão Levanta o copo de uís Olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Eu sou cachorrão Vou te mostrar Vou te mostrar Vestido animal Vou te mostrar Vestido animal Só começa quando a maná subir Eu sou cachorrão Eu sou cachorrão Vou te mostrar o cachorrão Vou te mostrar os cachorrões Estilo animal Vou te mostrar Estilo animal Assin' Uh! Chegou de mim na festa Toma no cerveja Eu vi um gelo pra ser ver Chegou em minha mesa Levantou o copo de uís Olhava ela de rir Isso é real Levantou o copo de teta peixe Tá bem ganhando o veridão Uau, uau, uau Vou te mostrar Neste ano Eita porra, eu já savi Vou te mostrar Neste ano Eita porra, eu já savi Camelo Magazine Olha, Betinho Olha, bem ganho, eu me sei A dança vai chorar E no outro dia Rapargueiras, eu sou Ela só me ensinei Pois é minha vida Mas eu estivei Esse jeito é meu amigo De mim na festa Toma no cerveja E muita mulher bonita No impulso Com certeza Olha, levantou o copo de uís Rapargueira e diz Eu sou meu cachorrão Eu sou meu cachorrão Levantou o copo de uís Olha, para, diz Eu sou meu cachorrão Uau, 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 uau Vou te mostrar Este mundo é progadão Vou te mostrar Este mundo é progadão A igreja 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 Olha, para, diz Eu sou meu cachorrão Já te trai Já te trai, já te trai demais Quando a gente grita Regina do cerveja Adoro tudo aí Já te trai demais Quando a gente bebe Olha a verdade que saiu Já te trai, já te trai demais Regina do cerveja Tá gravando tudo ao vivo No rio Já te trai, já te trai demais Quando a gente bebe A verdade que saiu Este mundo é progadão Ela caiu pra ela Mas toda muita gente Essa é progadão Coelho que é as melhores do Brasil Ramele, calçado Escalço do barato real Tava no bar Olha, mulher ligou Mas também pra casa Eu disse, não vou A dia dele Olha, a mulher chegou Toda estressada Olha, mandando o terror E nesse meu perigo A minha inscrito Amorada A meia do que pra casa Não me leva a sua Eu tô pegando A gente faz o dia de dia Já enchei o meu filho Mas é de que eu vou casar Calma, meu amor Eu tô pegando E agora eu vou te enganar Já te trai Já te trai demais Olha, quando a gente bebe Dá uma bola Não me leva a sua Olha, quando a gente bebe Olha, na verdade Já te trai Já te trai demais Eu queria me aguentar Mas o isque Isso aqui é do que faz Já te trai Já te trai demais Olha, quando a gente bebe Eu tava no bar Olha, a mulher ligou Tá, mandando ele pra casa Tchê, 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 platinho Vai de 2020 Olha, a mulher chegou Toda estressada Olha, quando o terror E nesse eu me vivo Até em sete horas Até a lua eu vou casar Calma, meu amor Não posso dar Agora eu sou minha vizinha Já enchei o meu filho Quando é que eu vou casar Calma, meu amor Eu tô pegando E o bem vai se casar Já te trai Já te trai demais Olha, quando a gente bebe O uísque sem gelo é bom demais Já te trai, já te trai demais Olha, quando a gente bebe O uísque sem gelo é bom demais Já te trai, já te trai demais Olha, o uísque sem gelo é a melhor bebida do fundo É bom demais Já te trai, já te trai demais Eu tomo uísque sem gelo é a melhor bebida do fundo Em nome das melhores coelhas do Brasil, essa é o Rampo Coelhas, menino! Eu sou raparigueiro, também sou cachaceiro Eu sou raparigueiro, eu gosto e sou mulher Puxa, Brasil 48 é o nome dele! Bruno Cedes, de Jurima Norte Bebê, com Deus e Feliz Ai papai, aprendeu com o vovô Eu aprendi com o papai, quando mais eu faço amor E mais eu quero mais Eu aprendi com o papai, quando mais eu faço amor Mas eu quero mais Tá lá de rir, tá lá de rir, o orgulho do papai É, Deus é o de mais Taradinho, taradinho O orgulho do papai, eu sou o taradinho É, Deus é o de mais E na 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 Eu sou raparigueiro Na 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 Gosto de ser fuleiro Na 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 Eu sou raparigueiro Na 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 Eu gosto de ser fuleiro Só sei O rock esplante para a feminina Para Joel E o Leisiana Que abraço Território proibido Vestido todo território Excelência, Ananjari Papai, aprendi com o vovô Eu aprendi com o papai Quando mais eu faço amor E mais eu quero mais Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor E mais eu quero mais Taradinho, taradinho Gosto aos homens muito demais Taradinho, taradinho Hoje eu te pego Taradinho, taradinho O orgulho do papai Reginaldo C2 Vai Na 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 Eu sou raparigueiro Gosto de ser fuleiro Eu sou raparigueiro Eu gosto de ser fuleiro Flávio do Forco Alvado aí E Volterberg Volterberg G.H.E.L. G.H.E.L. Sucedido a J que é 11 de outubro Oi amigo, você é sincero Na morasco de aí Festa de raparigueiro Pra agitar no CD Fico firme com a tua O nome agora O senhor Hoje é Davi Eu tô lascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e vão bater perdão Pode aparecer, Ráginas, ele 01, é a de casa, 02, é a minha rua Eu sou raparigueiro e vivo com a rua Olá, eu sou raparigueiro e vivo com a rua 01, é a de casa, 02, é a rua Eu sou raparigueiro e vivo com a rua Eu sou raparigueiro Olá, eu sou raparigueiro, Ráginas, ele Bruno Zedez, de Zurima Norte Oi, amigo, você é sincero, namorado, escute aí Festa de raparigueiro É sempre assim, fico 24 horas, com a mão do coração Quando eu vivi a outra, eu venho a fazer confusão Hoje eu não vim, eu tô vascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e vão bater perdão Pode aparecer, Ráginas, ele 01, é a de casa, 02, é a minha rua Eu sou raparigueiro e vivo com a rua Eu sou raparigueiro e vivo com a rua 01, é a de casa, 02, é a minha rua Eu sou raparigueiro Jusiedos, coça pancadão E vivo, bora, 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 bora O do alto dos veículos, o do alto dos veículos, o do alto dos veículos da Jota Eu sou raparigueiro Também sou cachaceiro Eu sou raparigueiro Eu gosto e sou mulher Puxa, prazo, 48 é o nome dele Bruno C. Deus, do Zorima Norte Bebê Potências Vai papai, aprendendo com o vovô Eu aprendi com o papai Quando mais eu faço amor E vai jogar o marrom Eu aprendi com o papai Quando mais eu faço amor Mas eu quero mais Daladinho, Daladinho O orgulho do papai É, deixa eu me mais Daladinho, Daladinho O orgulho do papai Eu sou o Daladinho É, deixa eu me mais Eu sou raparigueiro Gosto de ser fuleiro Eu sou raparigueiro Eu gosto de ser fuleiro Só sempre Rapaz, prazo, para a feminina Para Joel E Leisiana, aquele abraço Território proibido, vestido todo território Excelência, Lanjari Papai, aprendi com o vovô Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor E mais eu quero mais Eu aprendi com o papai Quanto mais eu faço amor Mais eu quero mais Daladinho, Daladinho Nós fazemos muito demais Daladinho, Daladinho Hoje eu te pego Daladinho, Daladinho O orgulho do papai Reginaldo C2 Eu sou raparigueiro Gosto de ser fuleiro Eu sou raparigueiro Eu gosto de ser fuleiro Aiu Flávio do Corcovado aí E Volta 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 Para dar o seu domínio No passar Já dá o seu desbora É dar uma queijada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou caça Na cama eu sou cruel O uísque, réde, buco e o mochane Bruno C.D.S. de Jurima Norte Bebê Potências O uísque, réde, buco e o mochane Chegando dinheiro É dar uma queijada pro bar Do bar para o motel Chegando a ser garras Na cama eu sou cruel O uísque, réde, buco e o mochane Chegando dinheiro Galera, fica doendo Na balada do banquinho É salabriano Pois é o musicado júntes Juntos do rosto Bora, bora O mestrado vai mais tudo Voltava Dei na vai meu carro Eu vou lá no quaredão Separei o sabado Quarto de galatão Peguei a minha zela O restaurado E o gigante Eu botei o sabado Em cima do remoto Já cobrei a bebida Eu cobrei a mulherada Chegou o fim de semana Estourou, bora É dar uma queijada pro bar Adriana, sequência musical A cama eu sou cruel O uísque, réde, buco e o mochane Galera, fica doida Na balada do bar É dar uma queijada pro bar Na balada do botão Foi dar uma soca A cama eu sou cruel O uísque, réde, buco e o mochane Galera, fica doida Na balada do banquinho É dar uma queijada pro bar 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 A cama eu sou cruel O uísque, réde, buco e o mochane Galera, fica doida Na balada do banquinho É dar uma queijada pro bar É dar uma queijada pro bar É dar uma queijada pro bar A cama eu sou cruel O uísque, réde, buco e o mochane Galera, fica doida Na balada do banquinho É dar uma queijada pro bar É dar uma queijada pro bar É dar uma queijada pro bar A cama eu sou cruel O uísque, réde, buco e o mochane Águas e vocações Para o Chiquinho Estou Seu parou, Adriano Vaz Sequência musical Parabéns, parceiro Bozeirão, bozeirão, viu? Parabéns, continue aí nessa pegada aí que dá certo Viu? Tamo junto, brigadão Meu parceiro Bruno Azevedo Tamo junto, valeu O nome dele é Adriano Território Proibido, vestido A todo o território Tem mais uma roupa pra vocês Oi, Taipu de mulher bonita E da maquejada pro bar O bar para o motel E na boiada é seu carraço Na cama eu sou cruel Por isso que eu adibu E vou se ter o dinheiro A mana fica beira pra aparecer É o dia azul Bruno C.D.S. de Surima Norte E depois Eu já mandei lavar meu carro Rambular meu paredão Separei meus cavados Quanto de milenação Peguei a minha célula Explora a luva e chicote Peguei a mulherada Lá em cima do relógio Eu comprei a bebida Vou vender a mulherada Chegou vindo de semana Eu vou cair E da maquejada é pro bar O bar para o motel E da boiada é seu carraço E que eu adibu Eu sou cruel O uísque é de bur Feridinho Galera fica beira Na balada é do vaqueiro E da boiada é seu carraço Na cama eu sou cruel O uísque é o ui Galera fica beira Na balada é do vaqueiro Eita, vem a gente Olha, mandei lavar meu carro Rambular meu paredão Separei meus cavados Quanto de milenação Peguei a minha célula Explora a luva e chicote Peguei a mulherada Lá em cima do relógio Acobri a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou cair E na vaquejada E na vaquejada E na boiada é seu carraço Na cama é só cruel O uísque é de bur E com o seu dinheiro Galera fica beira Na balada é do vaqueiro E na boiada é seu carraço Na cama é só cruel O uísque é de bur E com o seu dinheiro Galera fica beira Na balada é do vaquejada O senhor do vaquejão Cerrando cueca Serjão Chegou na bacana Serraça Outro da cenouria Olha, mandei lavar meu carro Regula meu paredão Separei meus cavados Quanto de milenação Peguei a minha célula O fofão e o esporte Peguei a mulherada Lá em cima do relógio Acobri a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eita, Jardim, moça fodiz Na baquejada pro bar E na boiada é seu carrasco Na cama é só cruel O uísque é de bur E com o seu dinheiro Galera fica beira Na balada é do vaqueiro E na boiada é seu carrasco Na cama é só cruel O uísque é de bur E com o seu dinheiro Na balada é do vaqueiro Vamos lá, dias dois Certejo de baixa larga E puxa lá Vem, volta pra buê Vamos, volta pra buê Dia dezoito Festival de baixa larga Vem, volta pra buê Vem, volta pra buê, menino Até de novo A excelência Ou você me ama ou me deixa Raveli Calçados Rock, esplande e moda masculina Para Joel Quando você diz que me quer Meu coração fica amando Se enche de dúvida Realmente se me quiser Vê se muda de atitude Quero ouvir mais alto Eu te dou meu coração Vem, volta pra buê Não me afirma só de mim Para o nosso amor do ar E no dia dessa paixão Você também tem que me amar E no dia dessa paixão E no dia dessa paixão Me ama, me deixa Me ama, me deixa Sim Meu vaqueiro do pessoal Me ama, me deixa Tá doendo, tá, mas preciso te falar Cansei de amar, sozinha Te dá meus carinhos E das cegas, coloca em meu lugar Suas palavras ao vento Não tem sentimento Quando você diz que me quer O coração fica maluco Se enche de duvidar Realmente se me quiser Esse mundo é de atitude Pra ser essa coisa Não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração Não depende só de mim A nossa felicidade Quem não me dá essa paixão Você não tem nem me amar Meu querido TI Tenha certeza um beijo no amor Me ama, me desce, me ama, me desce Bruno Cedeas, de Jurema Norte É, pô, três Eu mostro De claro, agora é a minha E tá doendo, tá, mas preciso te falar Cansei de amar, sozinha Te dá meus carinhos Te dá meus carinhos Tenta enxergar-se e calma Em meu lugar Suas palavras ao vento Não tem sentimento E quando você diz que quer Meu coração fica maluco Se enche de duvidar Realmente se me quiser Esse mundo é de atitude Aceitamos 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 Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração Te dou meu coração Eu somos Sloven hijê Não depende só de mim Para o nosso amor viver E não me dê essa paixão Você também E não depende só de mim Para o nosso amor viver Antônio José do Ipú aí, marcando o prazer, aquele abraço Não depende só de mim, a nossa cultura E não me dá essa paixão A melhor carne do Ipú é na Free Carnes Organização de Amir, Italiana, Azevedo Estourou! A gente tem que comer uma carnezinha dessa na próxima vez Vinha lá, o gabinete! O parceiro Marcelinho Fora, o parceiro Júnior da Milha, Gustavo E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Ipú! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Professor Eduardo! Eu tô solteiro, quem tá solteiro levanta a mão Daqui a pouquinho ainda tem São Benedito É sim, daqui a pouquinho o real E quem quiser nos acompanhar pode seguir o busão pra ficar bem bonitinho Bora, 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 minha batera, vai! Chama! Chama, chama! Bruno C.B.S. de Zurima Norte Bebê Potentes Ela tá na sol, sai para a Alves! E essa vai especialmente pra quem é comprometido Quem tá cair na barra sai de casa escondido Quando eu era novo eu não podia gastar Agora que eu tô bem eu quero aproveitar Pra mulher zangada o presente é o calmante Não te enxergar de casa e nem abandonar a amante Eu tô pagando Jamão C.B.S. de Zurima Norte Bora, 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 bora pra São Benedito E batalinha, sai no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E batalinha, sai no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E batalinha, sai no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Jamão C.B.S. de Zé que é real e não carregando ações E essa vai especialmente pra quem é comprometido E pra cair na barra sai de casa escondido Quando eu era novo eu não podia gastar Agora que eu tô bem eu quero aproveitar Pra mulher zangada o presente é o calmante Não deixo o ar em casa e nem a panora macho Eu tô pagando o peso, eu tô bancando tudo Apaixonado em casa e na rua vagabundo Vagabundo, vagabundo E batalinha, sai no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô E batalinha, sai no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E batalinha, sai no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E batalinha, sai no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Alô, menininha, um beijo linda Fala Flávio do Bocovado Valdeberg Valdeberg do Rio de Janeiro Filho da Vital Próteses do Info Aquele abraço Para Big Beta Atolonga